Eu amo caminhadas, não, melhor, eu amo andar de bicicleta, a adrenalina me emociona e as curvas arriscadas em que eu deixava aqui sozinha e não arrisco uma só freada, mas tudo com seu devido cuidado. Que? Você disse capacete? Não, não, são as regras pra quem não tem esse tom mais claro, o famoso 3N, não olha, não corre, não seja suspeito, mas essa última eu nunca cheguei a entender direito. Na descida do morro, no meio da noite, pode ser que você seja suspeito, mas almoço no domingo e no que eu pervi pro seu primo, você ainda pode ser suspeito. Mas saindo da loja, com o carro zerado, com o sorriso alargado, da nota fiscal na mão, sendo comentado e a alegria ardendo no peito, é, não tem jeito, você continua sendo suspeito, tá vendo? É por isso que o último N eu nunca cheguei a entender direito, mas essas são só as primeiras que eu tive que aprender. Tem aquela que minha roupa talvez seja convite, que meu cabelo querem que alise, que a palavra mulata ficou em reprise, que quando eu casar é melhor que eu cozinhe, e que minha forma de amar... Uma mãe nunca explique. E eu, eu não dá de bicicleta, mas continuo com medo de quebrar alguma regra, e depois quando forem falar de mim, de suas bancas sairá algo que eu já espero. Da composição de Chico Buarque, Construção, primeiro verso. Amor daquela vez como se fosse a última